E aí? Gostou? É... Parece... Bem... Divertido, né? E é! E é! Imagina! Doutor Eduardo, todo sério, fazendo essa entrada triunfal na igreja! Hum? É... O que foi, Edu? O que acontece? Sempre acontece isso, você fica com essa... Cara, esse olhar triste. Fala, você não tá... Casando comigo forçado não, né? Sério? Você tá afim mesmo de casar comigo? Claro que tô! Para com isso! Não é nada disso. É que... Uma vez eu pensei em casar. Com uma ex-namorada minha. A Nath. Ela engravidou. Só que aí ela... Teve um aborto espontâneo. E essa história mexe comigo até hoje. Porque... Você sabe como eu gosto de criança, né? Só isso. Sei, mas... Fala mais dessa Nath. Ah... Tem muito o que falar. Ela... Viajou pra França pra estudar. E eu foquei no trabalho. Até o dia... Em que apareceu... Uma maluquinha na minha vida. Que virou a minha vida... De cabeça pra baixo. Vem cá. Você percebe? Como a gente se completa. Né? Você... Me colocou no eixo... E eu, em compensação, trouxe um pouco de maluquice pra sua vida. Te amo muito, viu? Sua maluquinha. Também te amo. Muito. De quadrecinho. De quadrecinho.